E aí E aí E aí E aí E aí Navio atracado Segurança E aí Vem comigo Manobrinha concluída Super técnica E aí E aí É muito grande Puxo uma manobra Comandante feliz Ainda faço um exercício Let's go Um Cri E aí galera, vem fazer uma manobrinha aqui, Ilha Bela, o dia tá lindo, maravilhoso, o navi vai atracar no P4 o bombordo, navi de 49 mil toneladas, e a corrente tá um nó, tá tranquilo, eu queria convidar você pra fazer essa manobrinha conosco, valeu! Aí aquele navi que tá saindo, ele tá indo pra Nova York, acabei de tirar ele pro P4 e agora eu vou atracar o outro. Aí, o navi vai pegar a gasolina, vai levar pra Nova York, o Petrobras tá fazendo esse trade direto, São Sebastião, Nova York. Aí galera, o navi vai pro P4. Meu amigo, qual é o seu nome? Ernest. Onde você é? Latvia. Você é da Letônia também? Letônia também, sim. Ok. A vizinha atracado, tudo certo, manobrinha perfeita, assim que eu gosto. Também não podia ser diferente, né? Vamos que eu tenho outro agora, valeu, forte abraço. E aí galera, manobrinha concluída, manobra tranquila. Comandante tranquilo, foi tudo certo, tudo maravilhoso. Capitão, diga algo sobre o manoeuvre. O manoeuvre foi muito bom em forma profissional e o piloto é muito especial. Muito obrigado, Capitão. Muito obrigado, Capitão. Muito obrigado, Capitão. Mr. Ernest. Ernest, fala sobre o manoeuvre. Muito bom, Manoel. Tudo foi bom. Ok. Aí galera, fui! Tchau! 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 Tchau!